O bicho vindo, amor! Ai, né, fei! Não, menino! Isso aí é a cara do demônio, o satanás! Acelera! Acelera mesmo! Meu Deus do céu do perro! Morri pra caralho! Nossa! Tem São Paulino aí? Tem, claro, eu. O outro cara correu, velho. O outro cara correu, velho. O outro cara correu, velho. O outro cara correu. 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 O que é isso? Esse é o tal do Mula Terra para a Conceição Então, tome aqui o... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá. O que você tem aí? Ai, o combo. Assim logo. Logo assim de cara. Bora. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?